Música Termina amanhã a Semana Mundial das Doenças Raras Afim de chamar atenção para o tema, o metrô passa o dia oferecendo palestras e orientações Pedro diz que a pressão dele está igual ao dia a dia, com seus altos e baixos Isso é da vida mesmo, não pode ser, tem uma hora que dá 12 por 8, por 7, 13 Ele mediu a pressão na estação central do metrô, local em que foi instalada a feira de saúde rara O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a existência de patologias incomuns 1 a cada 2 mil pessoas é considerada rara, uma patologia Então, geralmente a pessoa, o paciente, ela recebe a informação que é uma doença rara Mas não sabe para onde correr, o que fazer Por isso existe a associação de pacientes, para estar orientando o familiar e o paciente Para onde ir, o que vai acontecer A chefe da unidade genética da Secretaria de Educação contabiliza que só no DF O hospital em que trabalha atende mais de 640 pessoas com doenças raras por mês São doenças raras individualmente, mas em conjunto abrange um número grande de pessoas E é importante conscientizar a população a respeito disso Quem passar pela estação central nesta tarde irá, além de medir pressão e glicose Receber informação e apoio sobre doenças raras e ainda pode balançar o corpo com aulas de dança Tudo para mostrar que quem tem uma das mais de 7 mil doenças raras conhecidas até hoje Não está sozinho e precisa de apoio A importância disso é para que a pessoa sinta Eu tenho um apoio, eu posso buscar, eu posso buscar orientação para o meu paciente, para a minha família Enfim, essa é a grande importância, que as pessoas participem dessas associações Ainda dá tempo de passar na feira, a programação na galeria central do metrô segue até às 6 da tarde Amanhã as atividades serão no Pontão do Lago Sul a partir das 9 E o melhor é tudo de graça E mais uma semana está chegando ao fim e o racionamento segue a todo vapor Vamos às regiões que estão sem água hoje De Vicente Pires, Vila São José, Jóquei, Santa Maria, Sítio do Gama e Polo JK Além da Asa Norte, Vila Planalto e Noroeste Tanto o reservatório do Descoberto quanto o de Santa Maria Seguem com níveis sensivelmente maiores, mas que não chegam a 50% E o presidente Michel Temer pode esperar o Congresso analisar outro projeto de terceirização Para escolher o que veta e o que deixa passar dos dois projetos Na última quarta, a Câmara aprovou a proposta que tramitava há 20 anos E que libera a terceirização ampla em qualquer ramo de atividade Só que o Senado quer pôr uma pauta, uma versão mais branda, colocar em pauta Vamos entender esse jogo político com a Renata Dourado Qual desses dois projetos que deve valer na prática, hein Renata? Vai depender do presidente Michel Temer, né? E essa é a grande expectativa Porque como você bem disse, esse projeto que foi aprovado na quarta-feira É um projeto de 98 Um projeto que de lá pra cá, o debate já se ampliou, já se aprofundou Foram identificados problemas com relação a esses trabalhadores terceirizados Então existe um projeto bem mais atual Que está sendo analisado pelos senadores E o próprio presidente do Senado já disse que vai ter pressa Assim que chegar nas mãos dele, ele já vai colocar em votação Então quais as diferenças básicas? Esse projeto que foi aprovado na Câmara na quarta-feira Que obviamente já passou pelo Congresso Nacional Ele não prevê muitos direitos, digamos assim, para o trabalhador que é terceirizado Por exemplo, esse projeto que está sendo analisado pelos senadores Ele dá uma co-participação e uma co-responsabilidade Para a empresa que contrata a empresa terceirizada Então vai caber a essa empresa também fiscalizar Se a empresa terceirizada está arcando com todos os direitos do trabalhador Direitos previdenciários, direitos trabalhistas Então os dois, digamos assim, vão ser responsáveis por aquele trabalhador O que é extremamente benéfico para o trabalhador E um outro ponto muito polêmico também Que é a possibilidade de você terceirizar o trabalhador da atividade de fim Vou dar um exemplo de uma escola Hoje uma escola, de acordo com o próprio entendimento da justiça Que é o que acontece hoje Pode terceirizar os serviços das pessoas que fazem limpeza Serviços de informática, serviços de segurança Mas não pode terceirizar, por exemplo, um professor De acordo com esse texto que foi aprovado na quarta-feira Esse professor, isso é claro um exemplo Poderia sim ser terceirizado Já esse projeto que está sendo analisado pelos senadores Não permite a contratação da atividade de fim O que também é considerado bastante positivo pelos próprios trabalhadores Então diante dessa possibilidade O presidente Michel Temer Vendo aí esse desgaste que realmente está acontecendo Por parte das centrais sindicais, por parte dos trabalhadores A tendência, Rodrigo, é que ele aguarde a aprovação por parte dos senados E aí sim, com esses dois projetos em mão Ele tende a aprovar um projeto Sancionar algumas coisas de um Vetar algumas coisas de outro Para que seja um projeto que garanta os mesmos direitos A esse trabalhador terceirizado Ainda que não sejam os mesmos direitos Mas mais direitos Porque, por exemplo, esse projeto que está sendo analisado pelos senadores Contém cinco itens que garantem os direitos desses trabalhadores Então, certamente, vai ser muito melhor para esse trabalhador terceirizado Então é isso que o presidente Michel Temer tende a fazer Aguardar para sancionar aí algo mais benéfico para esses trabalhadores Rodrigo Obrigado, Renata Acompanhando as tramitações no Congresso Agora a bola A Cláudia Humberto está lá no Senado Federal Exatamente Olha, o ministro Que foi ministro do Trabalho E foi também presidente do Tribunal Superior do Trabalho O ministro Almir Pazianotto Ele deu declarações na Rádio Bande News FM Explicando que não há nenhuma supressão de direitos Os trabalhadores de empresas terceirizadas têm tantos direitos Como os trabalhadores de empresas não terceirizadas Isso é uma bobagem Toda essa polêmica decorre do fato de que Os sindicatos das empresas Da empresa mãe, digamos assim Da empresa principal Eles são contra a terceirização Porque os empregados das empresas terceirizadas São filiadas a outros sindicatos Que por sua vez são filiadas a outras confederações de trabalhadores A CUT, por exemplo Que controla 90% dos sindicatos aqui no Brasil É contra a terceirização Porque os sindicatos e federações de trabalhadores terceirizados Pertencem a outra sindical A outra central sindical Que é a força sindical É por isso que eles são contra Na verdade, esses pelegos são contra Porque o que eles não querem é perder A graninha Que é o faturamento Da contribuição sindical Que é descontada do salário do próprio trabalhador A Polícia Rodoviária Federal Apreendeu mais de 900 quilos de linguiça suína Na BR-060 Perto de Samambaia Sul A carne estava sendo transportada Sem qualquer refrigeração Além disso, não tinha documento fiscal Os policiais suspeitaram do motorista E fizeram a abordagem Ao abrir a parte traseira Encontraram a mercadoria Além disso, o carro estava em péssimo estado de conservação A Polícia Rodoviária Federal Fez contato com a Secretaria de Agricultura E recolheu todo o produto O motorista foi autuado E vai responder a um processo administrativo Ele pode ser multado por transporte de alimentos De forma inadequada E a seguir, novo trecho da conversa com o youtuber brasileiro Mais conhecido do mundo Do Minha Brasília O Banho de Cidade Volta já Igreja Música Música Tchau.